É agri-show, é agronegócio e sustentabilidade. E se você pensa que na feira só tem novidade para o campo, se enganou. Olha pra sua fazenda que legal. Tá vendo esse banco que nós estamos sentados aqui? Pois é, ele é feito de tubos de pasta de dente. Nós estamos com o Adriano, Adriano, de onde surgiu transformar tubo de pasta de dente nessa imensidade de produto? Com o que você trabalhava? De onde surgia essa ideia? É, sempre tive negócio, né? Tinha uma empresa de ferramentaria onde surgiu a necessidade de estar trocando os armários de vestiário, que eram de aço, enferrujavam, deterioravam muito fácil. Então surgiu a ideia de fazer algo sustentável, voltado pra isso, pra ecologia, né? E que tivesse uma durabilidade boa. Então fui atrás, pesquisei pra estar reciclando o material, né? Fui atrás dessa questão da bisnaguinha do creme dental, que é plástico e alumínio, que dê resistência, durabilidade, não apodreça, não enferruja. E aí foi anos de estudos até chegar nesse ponto de que tá vendo aqui dos produtos, né? Qual foi o primeiro produto? Foi o armário? Foi o armário, sim. O armário e a placa, né, em si. Primeiro a placa, formar a placa, pra depois surgir o armário, né? E como que tá? Você tem ali coxos. Esses coxos, como que tá no mercado? Tá tendo boa aceitação, né? É uma novidade também, tem coisa de menos de um ano. Mas tá muito bem a aceitação, muito boa, porque foi feito também vários testes e tá corretíssimo. É muito leve? Leve, leve. Resistente à chuva, ao sol, por exemplo, se eu colocar um banco desse lá na minha fazenda, ou na escola, ou numa praça, ele resiste ao sol, resiste ao tempo? Sim, sim, resiste. Sol e chuva, tranquilo. A televisão ainda não dá pra gente mostrar nas imagens, mas tem um aroma, né? Aquele cheirinho de pasta de dente, de boca limpinha. Ele fica aqui, né? Tem, tem. Tem, porque são pequenos resíduos que sobram dentro da bisnaga, então acaba passando o cheiro pra cá, mas é muito pouco. Não é coisa nem que contamina nada. E esse, no caso, pro animal não tem nenhum problema? Até porque não passa, do coxo não passa pro animal? Não, não, não tem. Não, essa possibilidade não tem. Você tá entrando agora na fabricação de imóveis também? A gente viu ali banco, mesa? Sim, sim. Isso já estamos fazendo há algum tempo também, né? Mesas, cadeiras, bancos, lixeiras. É uma variedade imensa de produtos que dá pra fazer com essa placa. E o custo? Custo um pouquinho mais elevado do que madeira, porque ainda é um processo meio artesanal, né? Tem que ser fabricada a placa, cortada, tudo. Então é um pouquinho mais elevado do que os outros materiais aí. Só pra gente ter ideia, um banco desse, quanto que sai pro cliente final? 600 reais um banco desse. E pra fazer tanto produto, é preciso muito tubo de pasta de dente. Esse é o coletor em forma de tubo, que você pode levar aí pra sua escola, pra sua empresa. Pra isso, é só acessar o site, entrar em contato e pedir o seu coletor de tubo de pasta de dente. Ajuda a ecologia e resolve um problema. Não joga no meio ambiente, nem plástico e nem alumínio. Fernando, já tinha visto coxo de pasta de dente? Não, nunca. O que o senhor achou? Ah, é bem diferente, né? Até eu vou perguntar pra ele a durabilidade. Parece que é um material muito bom, mas... Na hora que você viu, o que você achou que era? Mármore. Até achei um absurdo. Falei, como é que vai tratar de boi com mármore, né? De longe, eu até achei que era de granito. Aí, chegando perto, eu vi que era um material diferente mesmo. Falei, pô, que banco pesado que tava aqui. Mas não, aí são esses bancos leves aqui. Muito legal a solução. Tchau. Tchau. E aí